Música Na passada segunda-feira, dia 19 de março, e apesar da manhã chuvosa, os alunos do oitavo ano tiveram a oportunidade de visitar a Tapada Nacional de Mafra, onde observaram inúmeras espécies no seu hábitat natural e assistiram ao ateliê da apicultura e à demonstração do voo livre com aves de rapina. Música Na parte da tarde, conheceram o Palácio Nacional de Mafra e a sua magnífica biblioteca, uma das mais bonitas do mundo, segundo dizem. Música 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 Música